Tá aí o motivo do meu apalo emocional Fico ou não fico ou não vou, é lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerada Ela é porrada, ou marchinha invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerada Ela é porrada, ou marchinha invocada Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava Quando eu te conheci pensei Vou dar o golpe e eu te levei Tentei roubar o coração de uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria me jogar, me joguei Eu não queria te amar